Diretor Executivo serve IP Florencio Sánchez Ateten. Objetivo que se serve facilita empresário Sira resiste à atividade via e-mail. Ato não é a menos custo, não prevê-lo. Ita implementa ela, que é que Sira vai lhe atar no pedido eletrônico lúdico e-mail. Hoje, a gente tem que fazer uma avaliação, e é positivo também. Que é que a gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade. A gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade. A gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade. Isso é utilização de e-mail. A gente tem que fazer uma atividade, mas a gente tem que fazer uma atividade. para aprender a aprender isso em que é o final de serhador, quando for a gente que tem a saúde ou recurso, eles têm o fórum de mão de mão de mão de mão de mão de mão, a gente vai ter o e-mail para conseguir, e a gente vai ter o e-mail de mão de mão de mão para o município. E então a gente vai fazer o primeiro processo de política que serve para o futuro, é que a gente vai ter o e-mail de mão de mão de mão de mão 100%. A lei da NEM, a equipe da NEM, a lei da NEM, ela também não vai ser o gabinete ministro para o Conselho Ministro aprova. Se a NEM, quando aprova, depois de a TINAN, ele remata, com início de TINAN, ele aplica a TINAN 100% o registro comercial electrônico. Ele vai ser online, então ele está só o mar. Se a NEM, a gente espera que o número dele seja o que ele seja, ele vai ser menos custos. O que ele está no Brasil?